Agora, quem vai arrasar pra gente nesse palco? Bianca Irina, entra pra arrasar pra gente! Os teus olhos, tão lindos como o mar O teu corpo me faz delirar, delirar Quero te fazer feliz, estou apaixonado Quero você do meu lado, do meu lado Encontrei em você inspiração Vou te dar todo o meu coração Fala, fala quem me ama Fala quem me quer Quer ser minha mulher Minha mulher Fala, fala quem me ama Fala quem me quer Quer ser minha mulher Encontrei em você inspiração Vou te dar todo o meu coração Fala, fala quem me ama Fala quem me ama Fala quem me quer Quer ser minha mulher Minha mulher Fala, fala quem me ama Fala quem me ama Fala quem me ama Fala quem me ama Me convidaram pra assistir seu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com o outro não tá Ao ver você se casando com o outro não tá O momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na cama meu corpo reclama em pé de seu amor Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou O momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns Na sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na solidão De noite na solidão Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou Bione, menina, arraigando aqui pra vocês Parabéns, parabéns Parabéns, Bione, pelo trabalho Muito obrigado Tá vendo? Mandou muito Tem muito mais trabalho Da onde veio esse Não tem, Bione? Tem, tô gravando música nova Acho que daqui a uns 20 dias já sai Vai sair com clipe e tudo? Vai sair com clipe e tudo Já vai sair e vai parar Então tá vindo trabalho forte aí pra vocês Ninguém pode perder E pra acompanhar as datas Dos shows Do lançamento Passa suas redes sociais E telefone pra contato, Bione? Minhas redes sociais é Bione Lima Meu telefone pra contato é 77191130 Olha, isso aí Então Bione Lima em todas as redes sociais Sim, em todas as redes sociais E o que é que a gente pode entrar lá agora pra curtir? Quem quiser me ver no cais lá Que tá com 500 mil visualizações No Facebook, Instagram não tem nada não Mas os outros aí tá bombando Mas fale a música de trabalho, homem Pra gente entrar lá, curtir, compartilhar Então, tá lá Casamento Infeliz Fala que me ama E as outras não tem um nome mais não Só quando chegar Tá cheio de trabalho lá Então corre que é top de verdade Parabéns, Bione Volte sempre, viu? Muito obrigado Sucesso Muito obrigado pelo convite Tchau Tchau, tchau Bione Lima arrasou agora aqui pra vocês E produção Tchau Tchau